E aí meus amigos, olha o dinheiro disfarçado ali ó, pra pintura, vamos ver se tem, agora tá ali ainda esperando eu TAD, 1,50 kg Ó, esse aqui é 1,50 kg O balde é mais barato, esse aqui é 0,50 Ixi A massa aí não compra não A ela A outra aqui ó Pet, outra moicada Atenta aí meus amigos Aguaí, interior de São Paulo E aí E aí E aí E aí E aí